Eu sempre falei desde o início que você foi pra mim um presente maior de Deus que eu já recebi. Obrigada por existir, eu te amo. Creio que todo o amor que Deus tinha pra colocar no coração de um homem por alguém, Ele colocou no meu coração por você e eu vou te amar eternamente para todo o sempre. Now you're my only home.